Entra! Já começou. Ó o Marcos ali! Já me matou, o Marcos. Nossa, Marcos. Sacanagem, você... Fica tirando, fica tirando. Não deu. Cadê esse Marcos? O meu objetivo é matar o Marcos. Olha ele aqui, olha ele aqui. Ui, matou. Ele me matou, ele me matou. Ai, que caralho. Ó, Marcos, sacanagem, isso é muito bom. Ele é mesmo bom. Que bom. Outro jeito que sei. Ô Marcos, depois você tá afim de jogar Mundo Normal? Mundo Lã? Tá todo mundo com nota baixa. Pode desligar o computador, todo mundo. Letícia também pode desligar o computador. Todo mundo com nota baixa. Só que não, pai. Eu não. Tudo tirou quatro. Todo mundo tirou quatro de matemática e quatro de... Eu não. De matemática eu fui maior bem. Matemática... Tirou cinco. Matemática eu fui bem. Eu vi. Então, deixa eu ver, então. Você avalia dez, você tirou dois e pouco, três e pouco na prova de matemática de ontem. Tá? Quatro e meio. Quatro e meio de matemática e quatro e meio de língua portuguesa. Língua portuguesa, nada. De sete e meio pra cinco de geografia. Foi mal. Não está estudando e está conversando o mundo. E não está fazendo dever de carro. Tô, sim. Tá, tá. Tô. Ah, vai, pai. Ah, vem. Matei. Matei, nossa. Como que matou? Marcos. Ah, eu ia matar. Nossa, talvez você tinha um... O cara ela matou. Eu não tô brincando. Eu tô falando a verdade. Eu tô falando sério, sério. O japonês lá tava bravo. Todo mundo. Japonês? É. Não tem nem o japonês. Sim, sim. Professor. Japonesa. Japonesinho. É homem, é homem. Ah, o Reinaldo? É, o Sumico. Sumico? Sumico da como? Oi, Catarina. Oi. Ah, minha Letícia, Catarina. Tem algum Sumico, né? Algum professor nosso que se chama Sumico? Não. Então, né? Não tem japonês... Ô, Catarina. Oi. Catarina. Oi. Não tem aquele... Não tem aquele professor japonês que se chama Fugiru Nakombe? Tem, tem. Fugiru Nakombe. É cara rachada. De cara no muro. É o Reinaldo. Professor de geometria. Me falou que vocês conversam muito. Todo mundo bagunceiro. Ué, é verdade. Vai todo mundo ficar de castigo. Ô, coitado. No primeiro dia de aula. Coitado dele. Coitado de ficar de castigo. A gente não viu, né? Ah, coitado de você. Coitadinho. Coitadinho. Coitado de vocês. Coitado de vocês. Coitado de vocês. Coitado de vocês. Não. Tamo lá. Não. Tamo lá. Por que ninguém tá me comentando? Se eu tô frito. Minha. Se eu tô frito, é que nem tá me comentando. É da minha sala. Eita, pega. Vou morrer. Eita, pega ou é? Você vai ver só o Itapê. Olê! Vai ver só o Itapê. Ah, vai, vai. Eita, pega, né? Vai acontecer isso. Só um, né? Ô, Cátia. Você não quer jogar meio Skyward, né? Eu não tô muito afim. Vamos lá com isso aí. Não é mesmo?